Dale gente, Pai do Senhor, estamos aqui na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo Olha aqui o símbolo, ó, ó, símbolo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo Estamos aqui pra dar lugar hoje nesta conferência missionária em São de Deus pra nossa vida Olha pra quem é os irmãos ali, as irmãs estão ali Eita, que coisa linda, púlpito lindo, olha lá vai sair a banda, a banda vai ficar ali Dando lugar pra Jesus, quem dá glória a Deus Fica na paz, Deus abençoe, se ligue, viu? Deus é na tua vida Vou deixar pra meditação Salmos 40 e o versículo número 1 e o 10 Primeiro e o 10 pra você, tá bom? Deus abençoe, fique na paz